Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e você está no BGFoot, o canal que vai te ensinar a colocar tatuagens nos braços dos jogadores do PES 6. Decidi fazer esse tutorial porque eu vejo muito argentino, colombiano, muito chileno fazendo e não tem nada em português do Brasil. Então, conto com o teu apoio, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nossos conteúdos de PES e de FIFA. Se puder também, torne-se um membro do canal, vou agradecer bastante. Você vai precisar de duas coisas. A primeira coisa, óbvio, ter o PES 6 instalado no seu PC. Você vai precisar, o meu é esse, PES 6 Sports. Todos os links aqui embaixo na descrição. Então, você vai ter o seu PES e você vai precisar do kit server mais atualizado, certo? Que é o kit server do Allegro. Então, primeira coisa, com o seu PES instalado no PC e com o kit server aqui, que você vai baixar, vai extrair o arquivo, você vem aqui e você vai copiar todos esses arquivos. Eu não vou fazer tudo de novo, porque eu já fiz algumas modificações aqui. Mas você vai aqui, desde tudo, vai dar um CTRL C e vai dar um CTRL V aqui, ó. Você vai clicar com o botão direito do mouse, abrir o local do arquivo, kit server e aí dá um CTRL V, certo? Eu não vou dar, porque senão eu vou desfazer várias coisas que eu fiz aqui. Mas, enfim, você vai substituir todos os arquivos, certo? Vai substituir eles e ainda não acabou. Beleza, fez isso. Agora tem um arquivo que se chama skins. Você vai aqui, abre o kit server do Allegro, vem em GDB, skins. Dá um CTRL C na pasta skins. Skins, vem no seu P6 de novo, certo? Vem, ops, aqui na pasta do P6 de novo. Abrir o local do arquivo, kit server, GDB, e aí você vai dar um CTRL V, skins. Eu não vou dar, porque senão eu vou perder tudo que eu fiz até agora. Mas aí você vai dar um CTRL V. E aí vai colar essa pasta, vai abrir a pasta skins para vocês. Pronto, aí vocês têm a pasta de skins e o kit server atualizado para receber as tatuagens. O último passo, agora vocês vão fazer o seguinte. Aqui, kit server, dat, vocês vão copiar o 0 text AFS. É um arquivo de textura. Vai dar o 0, vai aparecer para vocês esse arquivo aqui, 0 text AFS. 0 text AFS, e vocês vão copiar. Beleza, copiou. Vai no seu P6 de novo. Abrir o local do arquivo. Kit server, dat, vai clicar aqui, certo? E vai dar um CTRL V, CTRL C, CTRL V, e aí você vai substituir. Entendido? Eu não vou fazer tudo de novo, porque eu já fiz, certo? Pessoal, eu já fiz algumas outras modificações. Então, eu não vou perder tudo. Mas, feito isso, beleza. Você já está pronto para receber as tatuagens. Ah, mas de onde que eu vou tirar a tatuagem? Como que eu vou conseguir as tatuagens dos jogadores? Bom, você pode ir aqui no P6, Editions, Castolo P6 Edition. Você pode vir em vários criadores de face, certo, pessoal? Tem também o... vai aparecer para vocês aqui. O Aiden e the Kids P6, certo? Vocês podem vir aqui e vai... E ele vai... E vocês vão ver vários arquivos de tatuagens. Esse aqui, ó. Se ele bater uma meta... Ops, fiz bosta. Vamos voltar aqui. Se ele bater uma meta... De... De likes aqui, ó. 300 likes, ele libera esse pack aqui. Então, eu já deixei meu like, certo? Vocês podem pesquisar essas páginas no Facebook. Já deixei meu comentário aqui, meu apoio aqui. Eles vão liberando as tatuagens conforme os likes. Tem várias páginas no Facebook que vocês podem pesquisar. Tem no YouTube também. Tem no blog do Alegro, que vocês vão encontrar a face do Neymar, a face do Messi. Entendido? Então, por aí vocês podem baixar. Vocês vão encontrar a face, vão baixar, certo? Vão fazer o download. Clicou e aí vocês vão ter o arquivo. Jogador e a pasta Skins. E aí você vem na pasta Skins e vai ter o arquivo para vocês. Vai ser esse arquivo. Esse é o arquivo que interessa para vocês, certo? Beleza. Agora você vai na sua pasta dentro do jogo. Abrir o local do arquivo. Kit Server. GDB. E aí você vai nas Skins, certo? E você vai criar uma pasta com o clube. O clube que você deseja colocar o jogador. Então hoje eu vou ensinar vocês a colocar a face, ou melhor, as tatuagens do José Maria Jiménez. Ele joga em qual clube? Ele joga no Patético de Madrid. Brincadeiras. Ele joga no Atlético de Madrid, né? Então a gente vai aqui na nossa pasta de Skins e eu criei a pasta Atlético de Madrid. Tá? Esse nome. Então guardem bem esse nome. O nome que eu criei tem que ser o nome do mapa. Beleza. Agora eu vou passar essa face, essa tatuagem, para dentro daqui dessa pasta. Então vou passar a tatuagem do José Jiménez. Passei. Beleza. Agora eu preciso que o mapa reconheça essa tatuagem aqui, essa textura aqui. O que eu vou fazer? Eu vou voltar. Vamos ver se eu já não abri o mapa de texturas antes. Não. Vou no mapa, né? Vou descendo, vou no mapa. E aí nós vamos fazer o mapa reconhecer. Primeira coisa, ID do jogador. Qual o ID do José Maria Jiménez? Eu não sei. Então eu vou deixar 000 por enquanto, certo? Depois nós vamos abrir o P6. Vamos lá. Abre um, abre umas aspas. Escreve, escreva, dei uma de cebolinha, escreva o nome do clube, certo? Atlético Madrid, está esse nome, certo? Então tem que ser o mesmo nome da pasta. Ó, Atlético Madrid. Qual é o nome que está aqui? Atlético Madrid. Fechou todas. E aí você vai dar uma barra, certo? Para o lado. Exatamente como está aqui. Qual agora o nome da textura? Você tem que saber o nome da textura. Então você vai na sua pasta de skins. Qual o nome da textura? José Jiménez. Uma coisa muito interessante, pessoal, é para vocês evitarem acentos. Não coloquem acentos. Então o Saúl tem acento, aquele acento agudo, se não me engano, no U. Então não coloquem. Tirem todos os acentos aqui. Eu mudei o nome do Ângel Correa porque estava dando errado. Estava como Ângel com um acento no A. Então eu tive que tirar. José Jiménez. Não tem nada de acento. Então está tranquilo. Vou dar um Ctrl C no nome dele. Vou dar um Ctrl V aqui no nome dele. Pronto. P.png. E aí eu fecho o nosso código. E aí vou botar aqui só simplesmente o nome. Só para eu ficar sabendo. Mas eu posso colocar qualquer nome que o jogo vai computar. Então vou colocar aqui o nome como José Maria G. Só para vocês verem que isso daqui não importa. O nome é tanto faz. Só bota em qualquer nome. Beleza. Agora a gente precisa saber o ID do jogador. Que eu não sei. Então nós vamos abrir o nosso P6. Vamos abrir o P6 que está aqui. Certinho. E agora nós vamos ver como fica a tatuagem dele dentro do jogo. Posso fechar aqui. Posso fechar aqui. Vou dar um atualizar só para garantir. Vamos executar o arquivo com o administrador dessa vez. P.png. 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 Upside time Outro